Um grupo de alunos de um projeto de extensão da UFPB vem desenvolvendo ações na comunidade São Rafael, em João Pessoa, visando a conscientizar a população sobre medidas preventivas contra infecções respiratórias, sobretudo a Covid-19. O projeto Prevenção de Infecções Respiratórias Virais Através da Educação em Saúde é coordenado pelos professores da Escola Técnica de Saúde da UFPB Ana Carolina Dugger-Rof e João Felipe Bezerra. A estudante extensionista Ingrid Brás explica como o trabalho é realizado. As formas de prevenção da Covid-19 têm sido abordadas utilizando diferentes estratégias, como gravação de áudios, que em parceria com o Instituto Rocio Pular, são transmitidos na rádio da comunidade e disponibilizados via podcast. Também são publicados textos, imagens e vídeos educativos em mídias digitais e produção de materiais didáticos, como bingo e cartilhas educativas, jogo online e exercícios educativos que são entregues às crianças para serem realizados em suas casas. Nós também realizamos uma ação onde foram entregues kits de higiene pessoal e limpeza a 80 famílias da comunidade. E uma palestra onde, além de explicar sobre a Covid-19, também esclarecemos dúvidas sobre outros vírus respiratórios. Também realizamos uma roda de conversa sobre sofrimento psicológico em tempos de pandemia, que proporcionou momentos de interação, fala e escuta. Com o propósito de alcançar um público ainda maior, para além da comunidade São Rafael, o projeto Prevenção de Infecções Respiratórias Virais Através da Educação em Saúde, também conhecido como ShowCovid19, mantém uma página no Instagram, onde semanalmente são postados conteúdos sobre a Covid-19 e também sobre outros vírus respiratórios. Todos os materiais informativos que são distribuídos na comunidade também são postados no Instagram, ampliando o acesso à informação. Para saber mais sobre a iniciativa, acesse a página do projeto no Instagram, arroba Projeto ShowCovid19. Marcos Vital, para o FPB Acontece.